Música Mandaram um flor de abraço então ao meu estilista pai do grife Sábado passado ele noivou, ok? Eu fui mestre de cerimônias Foi uma festa super 5 estrelas Muito obrigado rapaz, continue a caprichar nas túnicas, ok? Não desista, ok? O segredo da vitória é não desistir pai do grife Continue a vestir-me, verás o resultado no fim, ok? Um abraço, vamos ao show de música Mesmo para completar esta edição do nosso programa Alto Nível Convosco, Noles Amone É show de música Devia ter te machucado menos, te maltratado menos Para que no meu julgamento eu pudesse ser culpado E me conceder o perdão no qual eu não mereço Eu fui um tolucinho Eu fui um tolucinho Sem vergonha, cara de pó E o magismo covardia Tomava com vontade de mim Fala tudo, tira tudo E chama nomes e pronomes Pois no fundo sou isso tudo Eu não te mereço Me bata e me arranha Faça tudo, pois eu mereço Mas a ti, a pena eu penso Deixa eu ficar ao teu lado bem Me perder, desviei Envolvi falsidade Me esqueci totalmente Não poder de ti, meu bem Me arrependo Nem me perdoe Fui tão cruel e brutal Não valorizei as suas lágrimas Nem seus sentimentos Perdi Eu fui um tolucinho Sem vergonha, cara de pó E o magismo covardia Tomava com vontade de mim Eu fui um tolucinho Sem vergonha, cara de pó O magismo covardia Tomava com vontade de mim Fala tudo, tira tudo E chama nomes e pronomes Pois no fundo sou isso tudo Eu não te mereço Me bata e me arranha Faça tudo, pois eu mereço Mas a ti, a pena eu penso Deixa eu ficar ao teu lado bem Fala tudo, tira tudo E chama nomes e pronomes Pois no fundo sou isso tudo Eu não te mereço Me bata e me arranha Me bata e me arranha Faça tudo, pois eu mereço Mas a ti, a pena eu penso Deixa eu ficar ao teu lado bem Me deixa 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 ficar ao teu lado bem Uma música bem suave, né? Noles, bem-vindo aqui ao nosso alto nível. O que é que nos trouxeste? Muito obrigado, Vavá. Em primeiro lugar, muito obrigado à TV Sucesso. Exato. Sem falar aí no microfone. É, dizer que essa música, o tema fala tudo. Devia ter amado, mas... É uma inspiração de uma música brasileira. Ok, o que já precisamos? É, na qual eu inspirei nela. Ok, nós estamos em TV online. O dono da música, né? Deve estar a ver o programa, né? Brincadeira. Brincadeira. Ok. Noles, contato para o show. Já passamos em rodapé, mas pode reprisar e deixar ficar as últimas palavras. É, contato para o show, o 822-92-32-203. Ok. Oito, dois, 92-32-203. Oito, dois... Noventa e dois, 32-203. Ok. É para todos os fãs e também para aqueles que desejam, talvez, ter esta música para poder ouvir em casa, no carro e tal. E não só para aqueles que desejam trabalhar consigo, né? Obviamente, obviamente. Ok. Obviamente. E também através do meu Facebook. Ok. Diga aí. Nole Samoni. Podem apanhar lá a música e outras músicas também. Ok. Já está aí em rodapé também o número do Nole Samoni, 8292-32-203. Muito obrigado, Nole. Assim que tiver novidades, volte aqui ao nosso programa Alto Nível. Muito obrigado. Sempre. Show. Dá um abraço aí. Ok. Muito bem. Vamos agora à homenagem super especial. Vamos começar com a Zayda Xongo, que foi a primeira a perder a vida. 4 de junho, há mais de 12 anos, foi uma data muito triste e de luto para a nossa música moçambicana. Porque assim, perdemos a cantora Zayda Xongo, que sempre nos abrilhantou com o melhor da música e sempre foi uma cantora muito, mas muito querida por todos nós. E até hoje, guarda lágrimas e lembranças de dor, porque é uma perda irreparável e sem volta. 4 de junho de 2016, 12 anos após a perda da Zayda Xongo. E nós vamos fazer uma super homenagem a esta cantora moçambicana, ao som da Tânia Xongo. 4 de junho de 2016, 12 anos após a perda da Zayda Xongo. 5 de junho de 2016, 12 anos após a perda da Zayda Xongo. 5 de junho de 2016, 12 anos após a perda da Zayda Xongo. Mouti amouba disam corovelu, vaba nuna Kiribone, Kiribone Mouti amouba disam corovelu, vaba nuna Mouti amouba disam corovelu, vaba nuna Mouti amouba disam corovelu, vaba nuna Atitombita ya waka mina taipoila Titia tia raza vaba nuna, vaba kulo Titia tia raza vaba nuna, vaba kulo Vama kwiri ya makulo, mina ya kutat Vama kwiri ya makulo, mina ya kutat Mouti amouba disam corovelu, vaba nuna Mouti amouba disam corovelu, vaba nuna Mouti amouba disam corovelu, vaba nuna Kiribone, Kiribone Kiribone, Kiribone Kiribone, Kiribone Kiribone, Kiribone Kiribone, Kiribone Aha, ta, ta, aha Tega ni gunyiga, wadabo Tega ni gunyiga, wadabo Ta, ta, tova Ta, 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 ta Waka niongole Ta, 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 aha Kumbola, mina, kama, 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 kama Cribole, Cribole Cribole, Cribole Cribole, Cribole 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 A CIDADE NO BRUANDES O que é que é que é que é? E tal? Co-co-co Toca 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 E so Arrebento E jimos E jimos E jimos E spent E jimos A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.